Olá pessoal do YouTube, aqui vocês estão vendo o seu Madruga do Nordeste, ele está acabando de fazer um terraço, então se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe seu like e compartilhe com o pessoal e não se esqueça de ativar o sininho, se inscreva e compartilhe com o pessoal, ele quer chegar em mil inscritos ainda esse ano, um abraço. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês estão bem muito obrigados para sair do maduro quando não dá chamar a água. Eita, para quebrar. Vou botar para um bocado o que é que vai ser cortado. A senhora não está aí agora. Eita, para quebrar. A senhora não está aí agora. Para quebrar. A senhora não está aí agora. E aí 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 E aí